O Walter era um matemático muito inteligente, ele tinha um grande medo de pessoas. Ele não gostava de socializar e ele imaginava que estava sendo perseguido e que alguém ainda iria fazer mal a ele. Será que ele era radical demais ou será que tinha um pouquinho de verdade no que ele considerava? Vem comigo que a história de hoje é do Walter Sartori. Você está estranha com gente esquisita? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Rory, aqui eu conto histórias reais de casos estranhos, normalmente criminais, algumas vezes por semana. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido para você assistir esse vídeo e alguns outros vídeos também. Quem sabe você goste e você fique. Se quiser me acompanhar no Instagram, lá eu tenho o arroba Thaís Rory. Normalmente lá eu trago casos curtos, então alguns casos que nem tem aqui no canal eu faço um resumo e coloco lá também. No caso de hoje, gente, eu imaginava que era uma coisa e depois virou outra coisa, aquela mudança de enredo total. Daria até ser um roteiro de filme? Daria sim, infelizmente daria, tá? Vem comigo que a gente vai conhecer um pouquinho do Walter Sartori. É um caso que eu não tenho muita foto, porque o Walter, como eu já falei para vocês, ele não gostava de interagir com as pessoas. Então é bem difícil ter foto dele assim. Então aquele detalhe de vídeo que eu gosto de trazer para vocês com vídeos e fotos, acho que dessa vez vai faltar um pouquinho, tá? O Walter Sartori nasceu dia 18 de maio de 1935 na Pensilvânia, Estados Unidos. No momento dessa nossa história, ele tinha 73 anos de idade. Então assim, ele foi um garoto muito inteligente, só que eu não tenho muitas histórias da infância dele. Só sabe-se que ele era muito inteligente e ele gostava muito de conteúdo que tinha a ver com o céu, com a atmosfera. Ele era fascinado por ciências. Aí ele foi para a universidade, claro, inteligente daquele jeito. Ele obteve um doutorado em engenharia química. Ele trabalhou em uma grande empresa no Tinesi. Ele começou a trabalhar nessa empresa em 1962. Ele trabalhava dentro de projetos que não podiam ser divulgados. São coisas secretas que mesmo agora, depois de anos, ainda são mantidas em sigilo. Os colegas de trabalho dele, lembro que ele era uma pessoa quieta, reservada, só que era muito inteligente. Quando tinha um problema no trabalho, ele era chamado e ele sempre resolvia esse problema. E ele era uma pessoa gentil. Ele publicou vários artigos científicos sobre projetos de reatores, centrífugas, médicas e outras coisas também. E ele recebeu um prêmio muito importante lá no trabalho dele. Para você ter noção de como ele era inteligente, tinha um colega de trabalho dele que era britânico, que tinha estudado em Oxford. E ele era um jogador de xadrez profissional. Ele disse que jogou xadrez com o Walter duas vezes. E essas duas vezes, ele foi brilhantemente humilhado. Ele era um matemático, né? Então, ele acabava olhando, vendo cálculos, vendo posições, vendo estratégias. Que eu, por exemplo, precisaria estudar muito para isso, né? Então, assim, mesmo ele não sendo um jogador assíduo de xadrez, por ser um jogo de estratégia, ele se dava super bem as poucas vezes que ele jogava. O Walter, ele era um criador, então ele criava coisas e ele tinha três patentes. Uma dessas patentes, olha só que interessante. É uma centrífuga de sangue amplamente utilizada nos centros de plasma. Que legal, né? Então, assim, apesar de todo o sucesso profissional dele, a vida pessoal dele não existia. Ele sempre foi muito reservado e ele foi diagnosticado cedo com esquizofrenia paranoica. Ele também tinha transtorno de ansiedade social. Então, ele não gostava de pessoas, não gostava de socializar. Chegou a um ponto que ele perdeu um grande trabalho, tipo, que ele ia ganhar muito bem, porque ele teria que passar por uma entrevista. E ele não suportava isso, então ele não foi. Ele era paranoico a um ponto de achar que a CIA tinha treinado formigas para espioná-lo. Então, assim, ele tomava os medicamentos dele, então ele conseguia controlar a ansiedade, a paranoia, né? Principalmente a paranoia que era o que, assim, era mais complicado das pessoas entenderem. Então, ele trabalhou naquela empresa por 30 anos. Em 1992, ele se aposentou. Só que, assim, ele era um aposentado que, apesar de não ter vida social, não ter amigos, não ter família, ele não conseguia ficar quieto, né? A mente dele estava sempre trabalhando. Então, ele começou a investir. Ele investiu no Wall Street e ele ganhou muito dinheiro. Ele criou um algoritmo para usar no mercado de ações e ele tinha aí guardado, na época da nossa história, 14 milhões de dólares. Vou repetir, 14 milhões de dólares. Tudo por causa da inteligência dele. Então, assim, ele não guardava dinheiro embaixo do colchão, não, tá? Ele tinha também fundos de investimento, o dinheiro dele estava todo dentro de um banco ou de vários bancos ou vários investimentos. Por causa da terapia que ele estava fazendo, né, e dos novos medicamentos que ele estava tomando, os médicos incentivavam ele a ter relações com outras pessoas, a se comunicar. E aí, ele resolveu, em 2008, se mudar de casa. Só que, nessa casa, onde ele foi para o Kentucky, era uma casa perto do aeroporto, porque ele queria começar a viajar também. Então, ele começou a ir para eventos científicos, eventos médicos, tudo isso em outras cidades, né? Então, morar perto de um aeroporto ia ser interessante para ele. Então, ele se mudou em março de 2008 e, na casa dele, ele montou ali na sala da casa dele várias mesas com vários computadores. Ele tinha cinco ou seis computadores. Alguns desses computadores eram do algoritmo dele, da Bolsa de Valores. Outros computadores eram para analisar o espaço sideral em busca de extraterrestres. E ele começou, encorajado pelo médico dele, a fazer amizade com pessoas online. Então, ele frequentava salas de bate-papo para pessoas também que tinham algum distúrbio mental, assim como ele. E aí, ele conheceu uma mulher e, fora essa mulher, ele conheceu um casal de amigos também. Então, ele conheceu uma mulher chamada Therese Davis, chamada de Terry. Ela tinha 60 anos de idade. Ela morava em Nova York. Então, assim, ele resolveu viajar para Nova York para conhecê-la. E aí, ela disse que ele era um homem muito gentil, muito doce. E eles andaram de mãos dadas. E ela tinha certeza que foi a primeira vez que ele tocou em uma outra pessoa. Só que, assim, ela sentia a paranoia dele, né? Então, quando eles iam de algum lugar para almoçar, para jantar, ele achava que a atendente estava rindo da cara dele. Sabe? Umas coisas, assim, de perseguição. Só que ela gostou muito de conhecê-lo. Então, ele voltou para casa. Isso foi em janeiro de 2008. Fora isso, ele também conheceu a Anne Carter e o marido dela, chamada Robert. Os dois moravam na Virgínia. E ele e a Anne conversavam todo dia. Ou por telefone, ou por e-mail, ou pela sala de bate-papo. E ele também chegou aí algumas vezes na Virgínia, conheceu o casal, depois foi visitar o casal e depois voltava para a casa dele. Com essa Anne, basicamente, eles tinham, assim, um contato diário mesmo. Aí, vocês vão virar e falar, tá vendo? Fez amizade online e deu errado. Porque quando eu comecei a ler essa história, eu pensei exatamente isso. Só que não. Foram esses amigos virtuais que perceberam que o Walter tinha desaparecido. Porque a Anne não conseguia mais contato com ele desde metade de fevereiro. Ela não lembrava se era dia 17 ou 18 de fevereiro, mas ela não tinha mais conseguido falar com ele. E a Anne, então, ligou para o departamento de polícia do Kentank e informou isso. O que o policial fez? Lá, eles fazem uma visita de bem-estar, só para bater na porta, ver se a pessoa está tudo bem, né, e tal, para averiguar. Então, o policial chegou lá, ele disse que não viu nada estranho, bateu na porta, ninguém atendeu, então ele foi embora. Ele voltou durante dois dias seguintes, em horários diferentes, e também ele continuava sem falar com o Walter. Só que ele percebeu uma coisa. A primeira vez que ele foi lá, a caixa de correio dele tinha correspondência. No dia seguinte, quando ele foi, não tinha mais correspondência. Então, ele pensou, ah, o Walter veio, pegou as cartas, né, e entrou para casa. Só que assim, como que eu não estou conseguindo contato com ele? Então, como já era um caso meio estranho, ele resolveu dar uma olhada se tinha alguma porta aberta para tentar entrar. Nesse caso, ele não ia precisar de mandado, porque já tinha a ver com a segurança do morador. E aí sim, ele percebeu que uma porta da garagem estava aberta e ele entrou. Ele sabia que o Walter tinha um carro no nome dele, que era um carro da marca Toyota, só que ele viu que esse carro não estava na garagem. E quando ele entrou na casa do Walter, ele se espantou com uma coisa. Ele basicamente tinha livros na casa inteira, então ele fazia pilhas de livro. E essas pilhas ele acabava utilizando até como móveis também. É uma pena que não tenha fotos, porque eu fiquei muito curiosa. Eu queria muito saber como que tinha sido, né, como que era aí a cena da casa dele. Fora isso, assim, ele se assustou com a quantidade de computadores que ele tinha. E ele percebeu uma coisa. O Walter tinha recadinhos de post-it na casa inteira, principalmente ali na frente dos computadores, que é onde parecia que ele ficava mais tempo. Tinha recados importantes para não esquecer certas coisas, só que tinha coisa do dia a dia para ele lembrar. Tipo escovar o dente, se vestir, tomar banho, tomar os medicamentos. E aí ele viu que lá perto dos computadores tinham frascos de medicamentos, que pelo que ele viu pelo nome, eram para pessoas com esquizofrenia. Aí ele já tomou um susto, né, porque se ele não estava sendo medicado, se ele já estava alguns dias sem tomar os medicamentos, aquilo poderia fazer a paranoia dele perder o controle, né. Então ele ficou preocupado. O policial foi até os vizinhos, né, só que ninguém sabia dele, ninguém sabia onde ele estava. Teve até uma vizinha que falou que ele não gostava de conversar, então eles, né, não se conheciam de verdade. Só que ele era sempre muito gentil e ele sempre assinava para ela quando a via. Só que ela disse, o que ela percebeu é que de um tempo para cá, começou a aparecer um carro de uma empresa de limpeza. Então todo dia aparecia na porta da casa dele esse carro. Foi a coisa que ela achou assim de diferente. Bom, aí o policial focou nos amigos dele, na Anne Carter e no Robert, no marido. Porque assim, eles pensaram que tudo bem, a Anne informou, só que ela demorou duas semanas para informar o desaparecimento de um amigo que ela conversava todo dia. Era estranho, né? Não tinha muita coisa para falar do Walter. Ele nunca casou, ele não teve filhos, ele não tinha um relacionamento próximo com ninguém, só com essas pessoas mesmo que eram amigos online dele. E ele tinha um relacionamento de dor sobre a mãe dele. Ele não gostava de conversar sobre a mãe dele, porque se notava que ele ficava muito ansioso, muito triste. E uma coisa que o policial descobriu é que o Walter depositava por mês 5 mil dólares na conta da amiga Anne. Então assim, se ela era amiga, para que dinheiro, né? Por quê? Então eles acharam isso estranho. Aí a Anne contou uma história e colocou o nome de uma pessoa que até então não tinha sido citada. Ela disse que o Walter viajou em janeiro para Nova York, que foi para a casa daquela amiga, né? Para a Terry. E na cidade, aquela época em 2009, Kentucky, ali onde o Walter mora, teve uma grande nevasca. Tipo, foi uma grande, assim, uma das maiores mesmo. Aí ele pensou, caramba, cheguei de avião, só que eu vou chegar na minha casa, vai estar tudo cheio de neve, né? Como que eu vou entrar em casa? Só que não. Ele percebeu que o caminho que levava da rua até a porta da casa dele era o único caminho, era a única casa que estava limpa, que não tinha neve. Então ele conseguiu caminhar e entrar em casa. Ele achou isso muito estranho. Aí ele chegou em casa, se estabeleceu. No dia seguinte, basicamente, tocou na casa dele uma moça, uma mulher de 47 anos, chamada Willa Blank. Willa disse que foi o filho dela que limpou a neve, que estava limpando a neve diariamente na porta da casa dele. E aí ele quis pagar, né? Pelo serviço dela, insistiu e falou que não, que não precisava pagar. Só que queria começar a trabalhar na casa dele, porque ela trabalhava na limpeza, né? Então, sendo ele, né? De repente, alguém solteiro, que não tinha ninguém, ela queria ajudar. E ela trabalhava para alguém ali da rua, né? Então ela estava oferecendo os serviços dele. Ele disse que não precisava, só que ela ficou insistindo, indo vários dias, insistindo. E aí ele falou, não, tudo bem. Só que era uma pessoa que ele não confiava. Só que era alguém, assim, que ele achava que estava lá na casa dele, para ficar de olho nele, para vigiá-lo. E de repente, até verificar se dava para roubar a casa dele. Então ele não confiava na Willa. Ele disse até para essa amiga dele, né? Para a amiga virtual, que ele tinha uma chave da casa, que ele deixava ali na mesinha do computador. E ele disse que tinha certeza que também ela pegou essa chave para tirar uma cópia. Ele era paranoico, ele imaginava essas coisas. Então a amiga não deu muito crédito nisso. Inclusive ele disse que chamou o chaveiro. E o chaveiro trocou a fechadura da porta. Porque ele tinha medo, né? Que ela tivesse feito lá a cópia da chave. Bom, o policial não levou a sério. O Willa Blank guardou esse nome, porém não levou a sério. Então eles foram atrás da empresa de limpeza. Eles disseram que o serviço deles foi contratado. Para eles irem diariamente lá na casa. Porque o Walter ia viajar e não tinha previsão de voltar dessa viagem. E aí eles disseram que não foi o Walter diretamente que contratou o serviço da empresa. E foi uma mulher chamada Willa Blank. Aí sim eles começaram a se interessar em quem era o Willa. Procuraram o carro do Walter no aeroporto, né? Já que ele tinha viajado, ele tinha que deixar o carro em algum lugar. Bom, não acharam o carro dele nem no estacionamento, nem nos shoppings locais, nem em lojas, hospitais, nada disso. Então eles foram atrás da Willa. Eles descobriram que a Willa morava a cerca de 30 minutos de carro da casa dele. Só que quando ele chegou lá, o Willa e o marido, chamado Paul Blank, estavam de saída porque eles iam até o médico. O que ela disse é o seguinte. Ah, realmente eu vou lá na casa dele pra fazer limpeza. E eu vi ele há dois dias atrás na mercearia e tava tudo bem com ele. Eu tenho até o telefone dele. Se eu conseguir ligar pra ele ou se ele me retornar a ligação, eu aviso a vocês. Foi assim, bem curta a mesma conversa. Então o Willa morava com o Paul e com o filho dela de 27 anos em uma casa. Então o policial voltou na casa do Walter pra ver se ele tinha aparecido, né? Porque ela disse que dois dias atrás ele tava lá na mercearia. Aí os policiais viram que tinham cartas dentro da caixinha de correios. Uma dessas cartas era de um fundo de investimento chamado Liberty. E aí ele resolveu então pegar essa carta e levar até a própria Liberty. Aí lá ele descobriu que o Walter é um homem milionário. Que ele tinha dinheiro em banco e que nesse fundo Liberty ele tinha um fundo com quase 2 milhões de dólares. E aí o policial também descobriu um negócio que chocou. Ele descobriu que houve duas transferências nas duas últimas semanas. Uma de 10 mil dólares e a outra de 200 mil dólares. E esses valores tinham saído do fundo dele pra uma conta bancária de uma mulher chamada Willa. Fora isso eles viram que havia uma procuração que o Walter tinha feito. E essa procuração estava em nome da Willa. Ela poderia mexer com todo o dinheiro dele. Descobriram que através dessa procuração ela estava prestes a fazer a transferência de todo o valor que tinha naquele fundo. Que faltava 1 milhão e 400 mil dólares. Essa procuração havia sido feita em 18 de fevereiro. Que bate com o dia que ele parou de falar com a amiga dele. Bom, o policial então vai novamente até a casa da Willa. Dessa vez ela não está em casa e está Paul o marido. E aí ele contou algumas coisas. Paul morava naquela casa. É uma casa grande, confortável. Aparentemente ele tem uma boa condição de vida. Ele tem um emprego bom, ele é um engenheiro. E ele conheceu o Willa alguns anos atrás. E ela era basicamente 20 anos mais nova do que ele. O que acontece? O Willa nasceu no Kentucky. E quando ela tinha 13 anos de idade, ela perdeu duas pessoas bem importantes na vida dela. Ela perdeu o irmão dela. E alguns meses depois ela perdeu a mãe. Quando ela fez 19 anos de idade, ela acabou engravidando. E o pai do filho dela foi embora, abandonou. E ela ficou sozinha então com um filho chamado Luiz. Então ela começou a trabalhar no setor de limpeza. E ela sempre trabalhava através de empresas contratadas. E foi daí onde ela começou a limpar o escritório que Paul trabalhava. E também a casa dele. Ele disse que ela era uma mulher muito animada, muito alegre, muito feliz. E ele gostava do jeito dela, sabe? Desse jeito de falar alto, de se cuidar. Ela sempre tinha unhas postiças, bem pintadas. Ela se cuidava. E alguns meses depois eles se casaram. E aí ela se mudou pra casa dele, óbvio. E também levou o filho dela. Conforme Luiz foi crescendo, Ele começou a morar no porão. Então ele estava morando no porão da casa do Paul. Paul disse que a mulher amava carros luxuosos. Então ela vivia andando com carros novos. E aí basicamente acabou torrando o dinheiro dele. E ele acabou fazendo uma dívida de 500 mil dólares. Ele acabou perdendo a hipoteca da casa dele. E basicamente ele ia perder a casa. Só que ele disse que nos últimos dias, Ela acabou recuperando todo o dinheiro. A casa foi quitada. Então estava tudo bem. O policial perguntou então de onde que ela conseguiu esse dinheiro. E ele disse, ah, eu trabalho, né? Eu tenho um bom dinheiro, uma boa renda. Eu trabalho. Só acho que ela agora conseguiu administrar melhor. Fora isso, ela também costuma jogar em cassinos. E é isso, né? Basicamente ele não foi muito atrás de como ela conseguiu todo aquele dinheiro. Só imaginou que como ela cuidava das contas, Todas as coisas se resolveram. E ele contou, inclusive, que algumas semanas atrás, Ela tinha comprado um carro novíssimo, top de linha. Só que ela bateu esse carro e basicamente deu PT. Deu perda total. E isso aconteceu quando ela estava viajando, Que ela ia visitar a fazenda de um amigo. O acidente de carro tinha sido em Indiana. Então um policial entrou em contato com a polícia de Indiana. E perguntou sobre batidas de carro. Aí sim, eles souberam, né? Tinha realmente acontecido essa batida. Ela tinha ido a um cassino chamado Argosy. Que ficava localizado no Rio Ohio. Ao lado de Indiana. Então ela estava lá nesse cassino até as 3 horas da manhã. E era dia 22 de fevereiro. Então ela resolveu ir, né? Continuar indo então pra casa lá pra fazenda do amigo dela. E nesse meio tempo ela acabou batendo o carro. Não foi nada grave, ninguém se machucou. Realmente só o carro que ficou bem feio. E não tinha mais condições, né? De andar. Esse carro era uma SUV. E ela tinha uma lixeira bem grande nesse carro. Vou deixar uma imagem aí da lixeira. Mas não é a imagem da lixeira real. Quando os policiais chegaram pra saber o que tinha acontecido. Perguntou o que era aquela lixeira. E ela falou que ela estava indo pra fazenda do amigo dela levar lenha. Que ali naquela lixeira tinha lenha. A lixeira não abriu. Porque ela estava fechada com um elástico, né? Muito bem fechado. E não abriu. Aí o policial que estava investigando o caso do Walter. Ele teve um pressentimento. E aí ele perguntou pro policial amigo de Ohio. Você pediu pra abrir? Pra ver o que tinha lá dentro? Ele disse não. Ela disse que tinha lenha. Eu acreditei. E aí o policial ele sentiu, sabe? Puxa, eu acho que o Walter estava dentro daquela lixeira. Então assim. O carro foi batido. Era uma mulher que não tinha por que desconfiarem dela. Então realmente por que que iam pedir pra abrir a lixeira, né? Não tinha nexo. Ela ligou pro filho dela. O filho dela conseguiu um guincho. Esse guincho então levou a caminhonete com a lixeira tudo lá pra Kentucky. E lá de Kentucky eles alugaram um carro tal e foram lá pra Indiana onde ficava a fazenda. Então o policial dessa vez resolveu ir até a concessionária onde ela comprou o carro, né? O carro era novo, né? O carro que ela tinha batido. Aí o vendedor, claro, lembrou dela. E disse que ela chegou lá muito brava porque o carro que ela queria, que era um carro luxuoso, tinha sido vendido. E ela falou, meu, como você vendeu esse carro? Esse carro era pra ser meu. Eu tô aí pra receber uma bolada de 7 milhões e 500 mil dólares, né? Não sei o que lá e tal. E aí ela comprou essa SUV, né? Que foi aqui e perdeu na batida. Ele disse que um dos momentos que estava lá conversando com ela na sala, entrou o filho dela e cochichou alguma coisa no ouvido dela. Mesmo assim ele conseguiu escutar o que era, ele disse que o filho falou. O velho está tentando sair do carro. E aí ela respondeu, fala pra ele que se ele sair vai ser pior pra ele. Nisso o vendedor disse que resolveu levantar, dar uma olhadinha lá fora e viu que no carro dela tinha um senhor no banco de trás usando um óculos escuro. Acredita-se sim que esse senhor é o Walter. Dia 13 de março de 2009, os policiais então, eles rastreiam esse amigo, que é o amigo, né? Que ela disse que ia levar lenha. E ele disse uma coisa, ele disse realmente que ela chegou lá, chegou com o filho dela, só que ela não estava carregando lenha. Ela disse que tinha um cachorro grande dentro da lixeira, que pagava mil dólares pra ele ajudar a fornecer ali um local, pra eles botarem fogo naquela lixeira, naquele cachorro. E aí ele topou. Então ele levou ela pra fazenda de um primo, que tinha um espaço lá. Eles acabaram tocando pneus, tocando fogo nesses pneus. Tanto que o filho dela, o Luiz, acabou se queimando, né? Quando acendeu tudo ali e acabou queimando. Aquilo queimou a noite inteira. E o amigo ali da fazenda, ele disse o seguinte, que ele imaginou naquele fogo ter visto uma coluna, uma coluna vertebral. E ele até comentou, olha, espero mesmo que seja de um cachorro isso. Então ele levou até onde foi que aconteceu, né, esse fogo aí. E ele disse que encontrou ossos, tinham ossos ali naquele local. Cinco sacolas foram recolhidas com coisas que tinham lá. E também encontraram óculos de metal. Equipe Florence, eles iam avaliar se aqueles ossos eram do Walter. Bom, só que diante de tudo isso, eles já tinham, então, motivo pra prender o Willa e o filho dela. Então dia 14 de março de 2009, eles foram presos. A Willa, ela foi super arrogante, não queria, sabe, colaborar, nada. Ela chegou a falar que sim, que ela tinha uma procuração, só que ela nunca usou aquela procuração. E claro que eles sabiam que era mentira. E o filho, o Luiz, ele desabou. O filho tinha 27 anos de idade na época. E ele disse que ele sempre foi manipulado pela mãe. Que ele não conseguia falar não pra mãe. E que a mãe dele era uma pessoa muito má, muito má, muito má. Então ele disse que uma vez ele chegou em casa, que isso foi dia 18 de fevereiro. E ela disse pra ele, vamos lá descer lá no porão. Quando eles desceram no porão, ele viu um senhor idoso amarrado, né. Então ele tava com a boca coberta com uma fita. E ele tava com os braços e com os pés amarrados em uma cadeira. E aí ela disse, olha, você vai ser responsável por cuidar dele. Eu vou trazer comida e bebida e você venha e dá pra ele. E aí ele acabou aceitando, né. Assim que ele tirou a fita da boca do Walter, o Walter perguntou se eles já tinham pago o resgate pros terroristas. Então assim, a paranoia dele já estava começando a aparecer. Ele basicamente não sabia direito o que estava acontecendo. O Willa trouxe comida pra ele. O filho começou a dar comida. E ele disse que quase imediatamente ele começou a vomitar. Então ele imaginou que a comida estivesse envenenada. Aí ele falou pra mãe, mãe, vamos levar ele, né, pro hospital. Ela disse que não, ela não deixou levar, resgatar, nada disso. E ele acabou então morrendo ali no porão. Foi daí que eles colocaram o Walter na lixeira. E aquela lixeira ficou uns dois dias ali na garagem. Até eles colocaram no carro, né. E ela tentou ir pra Indiana, não deu certo. Aí voltou e tal. E finalmente eles foram. Mas de uma vez, o policial perguntou se Paul, se o marido estava envolvido. E o filho disse que não, que ele não sabia de nada. Ele não tinha acesso lá ao porão. Não tinha como ele saber. Ele tinha acabado de passar de uma cirurgia, né. Como eu falei pra vocês, lá no início, Ele estava indo aos médicos e ele fez uma cirurgia de amputação. Provavelmente, né, ele amputou a perna e ele estava convalescendo. Ele não saía do sofá, né. Então, ele não sabia o que estava acontecendo lá. Aí com tudo isso que reuniram, eles iam a julgamento. E eles iam pedir a pena de morte. Então, o que os promotores acreditam? Que o Ila, observando ali no bairro, ela acabou vendo Walter, uma pessoa sozinha. Uma pessoa que não tinha apoio de ninguém. Uma presa fácil, né. E ela acredita que na época que ele estava viajando, que foi a época que eles limparam ali, né, a neve da porta deles. Ela pegou as correspondências e acreditam que ela tenha aberto algumas correspondências. E aí, descoberto que o cara era um milionário. Então, ela quis pegar o dinheiro dele. E aí, para isso, infelizmente, fez tudo o que fez. O maior medo de Walter é que ele fosse perseguido, que as pessoas fizessem mal a ele. E realmente foi isso que aconteceu no final. Ele era, sim, esquizofrênico. Normalmente, eu trago casos aqui que as pessoas que são esquizofrênicas, elas acabam, infelizmente, sem tomar o medicamento, perdendo o controle, né, e fazendo mal a conhecidos. Esse caso, não. Ele era controlado. Ele tomava os medicamentos com 70 anos de idade, com 73 anos de idade. Ele era uma pessoa gentil. O que as pessoas falam dele é que ele era gentil. Ele não era agressivo, nada. Ele era muito bondoso. E ele estava começando, então, a ter relacionamento com outras pessoas, a ir visitar essas outras pessoas. E tudo isso foi tirado dele, por causa de dinheiro. Bom, dois meses depois dos restos mortais terem sido encontrados e avaliados, o teste voltou e descobriram que, sim, que aqueles ossos eram, sim, do Walter. Claro que não foi possível descobrir a causa da morte, né, não teve jeito. Algumas pessoas disseram que, realmente, o vômito ali que aconteceu com ele, ou foi um vômito causado porque a comida estava envenenada, ou porque, realmente, ele estava sem os medicamentos e começou a ter, de repente, a abstinência. E, enfim, né, a doença dele acabou aflorando, né? Então, tem esses dois casos. Luz se declarou culpado e a mãe estava se declarando inocente. No julgamento, Luz ia depor contra a mãe. Aí, chegando lá no julgamento, que ela viu que ela poderia pegar a pena de morte, ela acabou se declarando culpada. Ela recebeu, então, a pena de prisão perpétua, sem direito a condicional. O filho dela recebeu uma pena de 60 anos de prisão. E, a partir de 30 anos preso, ele poderá pedir a liberdade condicional. Uma coisa, gente, assim, que não foi explicada, só que eu acho que não foi explicada porque os policiais não quiseram ir mais a fundo, é que, assim, como ela conseguiu aquela procuração, né? Câmeras de vigilância viram que, quando ela estava lá no estabelecimento pedindo a procuração, ela levou um homem idoso em uma cadeira de rodas com uma máscara de oxigênio no rosto. E aí, foi daí que ela mostrou, então, que aquele homem estava incapaz, então, por isso que ela teria que ter direito, né, à procuração dele. Eles disseram que nunca descobriram quem foi esse homem. Só que, assim, se a gente parar para pensar, o marido dela era um idoso também, o marido dela tinha acabado de passar por uma cirurgia, então, provavelmente, ele estava em uma cadeira de rodas porque ele não tinha uma das pernas. E, assim, pode ser que ele nem sabia que estava lá. Pode ser que ele estava com um medicamento forte, né, desacordado, e ela acabou levando ele para lá. Mas acho que foi isso que aconteceu. Aí, eu pesquisei um pouco mais para saber da história do Walter, né? Claro, ele foi um grandioso profissional. Eu tentei ver se realmente ele não tinha família, e eu descobri que ele realmente não tinha. O pai dele também se chamava Walter, a mãe se chamava Janete. O pai dele morreu quando o Walter tinha 54 anos de idade, e a mãe dele morreu quando ele tinha só 30 anos. Por isso que eu acho, então, que a dor de ter perdido a mãe é uma dor que ele não consegue, assim, falar sobre, né? Sempre foi bem doloroso para ele. Ele era muito jovem ainda, principalmente com uma pessoa com um problema mental que precisa, né, de um apoio da família. E acredito, sim, que ela dava esse apoio. Ele tinha uma irmã mais velha, chamada Ida, e essa irmã morreu em 2004, ou seja, 5 anos antes dele. A Ida, ela se casou com um homem chamado Gerald, e eles tiveram um filho chamado Donald. Só que esse filho, então, que no caso era sobrinho do Walter, ele morreu jovem. Ele morreu com 24 ou 25 anos de idade. Então, realmente, não tinha família mesmo. Bom, então, essa foi uma história, uma história muito, muito triste. Acho que foi uma das histórias, assim, mais, né? Gente do céu, como ser humano pode ser tão maldoso a ponto de pensar só nele e a ponto de conseguir destruir um ser humano bom, né? Então, o Walter não tinha aquele tato social que muitas pessoas têm ou muitas pessoas almejam ter. Só que, mesmo assim, o que ele fez na vida dele, ele teve uma vida de 73 anos de honestidade. Então, é isso. Esse é o caso de hoje. Me fala aí o que você achou bem difícil, né? A gente se vê, então, num próximo caso, tá? Tchau, tchau.